A cura de uma menina de 11 anos em Buenos Aires, ocorrida em 23 de julho de 2011, foi reconhecida como o primeiro milagre atribuído à intercessão de João Paulo I e abriu o caminho para sua canonização. A menina que estava em fim de vida sofria de encefalopatia inflamatória aguda grave, doença epilética refratária maligna e choque séptico. De acordo com o Vaticano, o quadro clínico foi caracterizado por crises epiléticas diárias e infecção generalizada, causada a partir de uma broncopneumonia. O padre responsável pela paróquia onde o hospital estava situado, pediu a Deus a cura por intercessão de João Paulo I, de quem era devoto. A data da beatificação será fixada pelo Papa Francisco. João Paulo I nasceu Albino Luciani. Foi escolhido como Papa no primeiro dia de conclave, em 26 de agosto de 1978, e faleceu 33 dias depois, de infarto. Foi um dos pontificados mais curtos da história. Albino Luciani participou com entusiasmo do Conselho Vaticano II, atendia a muitas confissões e foi um pastor próximo aos pobres e trabalhadores. A catequese era sua pastoral predileta. Em seu curto pontificado, entrou no coração de milhões de pessoas por sua simplicidade, humildade, palavras em defesa dos pobres, e por seu sorriso evangélico, ficou conhecido como o Papa do Sorriso. Sua fama de santidade se espalhou de forma rápida. Dos mais simples, até mesmo um episcopado inteiro, o do Brasil, pediram sua elevação aos altares.